Jeová 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 Jiré Leon Jiré Jeová Jeová Jiré Deus Provedor Cinco pães E dois peixes Uma multidão Ele alimentou Jeová, Rafa, o Deus que cura Ele é médico dos médicos Está presente neste lugar Ele, oh, o Deus criador Criou o céu e a terra E fez o homem por amor Jeová, Jeová, Rafa Jeová, Jiré, Elion, El Shadrach Jeová, Jeová, Rafa Jeová, Jiré, Elion, El Shadrach Jeová, Jeová, Shalom O Senhor é a minha paz Jeová, Sama O Senhor presente está Jeová, Nisi O Senhor é a minha bandeira Jeová, Sama O Senhor presente está Jeová, Jeová, Rafa Jeová, Jireh, Elion E o Shara Jeová, Jeová, Rafa Jeová, Jireh, Elion El Shardam Jeová, Rafa Jeová, Jireh, Elion El Shardam Jeová, Jireh, Elion Jeová, Jireh, Elion